Santa Catarina identificou mais dois casos de gripe aviária no estado. Os focos foram detectados em pinguins de magalhães, uma espécie silvestre e marinha e foram registrados nas regiões de Laguna, no litoral sul-catarinense, e São Francisco do Sul, localizado no litoral norte. Os casos foram divulgados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária ainda esta semana. De acordo com a CIDAS, que é a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do estado, não existem evidências de que a doença tem atingido aves de granja, que são destinadas à produção de alimentos. Então, nesse caso, a produção comercial de aves continua sem sofrer impactos. Olha, com esse novo registro, Santa Catarina já identificou nove focos de gripe aviária, incluindo, então, seis aves da espécie silvestre de 30 réis real e uma galinha de fundo de quintal. Ainda segundo os órgãos responsáveis pela saúde animal e agrícola, as autoridades estão em alerta máximo para controlar o contágio da doença. Medidas rigorosas de monitoramento e prevenção já foram tomadas e a situação está sendo acompanhada de perto, com o objetivo de realmente proteger essas aves silvestres e, claro, a produção comercial no estado. Essas são as informações. Isabel Silva, para a UNITV.